Música Sem o ar, a vida morre na terra Todo ser precisa dele usar Sem o ar, a vida morre na terra Todo ser precisa dele usar No princípio o criador soprou na escultura Transformando em criatura No princípio o criador soprou na escultura Transformando em criatura O homem pode ele usar Comprimir, moldar e força tirar O músculo usa pra cantar Belas melodias se ouvem no ar Eita coisa boa mestre Nado A você que está nos ouvindo nos bairros de Aguazinha, São Benedito, Peixinhos, os bairros do Varadouro, Guardalupe, pessoal que está no Amaro Branco, que está na Ilha do Maruim ou melhor, em todos os bairros de Olinda. Presta sua atenção nesse recado que eu vou passar pra vocês. Quem vai falar comigo é do Instituto Mestre Nado, a nossa amiga Sara Cordeiro. Sara, dá o teu recado. Olá pessoal, eu sou Sara Cordeiro, apresenta do Instituto Mestre Nado, que está realizando uma parceria incrível com o Instituto Global para a realização da Escola de Líderes. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa pra vocês. O Instituto Mestre Nado está localizado na rua Manuel Borba, 350, Praça do Jacaré, em Olinda. E o Instituto já desenvolve várias ações, entre elas a Orquestra Mestre Nado e o Som do Barro, formada por alunos da Rida Municipal de Olinda, da Escola de Amaro Branco. Então, você que é jovem, que está escutando essa programação, não perde essa oportunidade incrível de vir participar da Escola de Líderes, tá? Está dado o recado, então. O pessoal que vai conversar comigo agora é o Daniel, do Instituto Global. Daniel me fala dessa parceria, desse projeto que está chegando aqui pra cidade de Olinda. Oi, Wagner. Muito obrigado pela possibilidade de estar falando com você, pela oportunidade de estar falando com o seu público, com o pessoal jovem aqui de Olinda, da comunidade, onde a gente vai fazer esse projeto. Eu trabalho no Instituto Global Atitude, é uma instituição sem fins lucrativos, uma organização da sociedade civil de São Paulo, que tem mais de 10 anos de atuação. Nesses mais de 10 anos, a gente já fez projetos em várias áreas e reforçou o nosso trabalho com a educação de jovens, porque a gente acredita que a educação é um processo transformador e transforma a realidade social das pessoas. Esse é o primeiro projeto que a gente está fazendo fora do estado de São Paulo. A gente vai fazer simultaneamente em sete estados do Brasil inteiro, disparados pelo Nordeste, Sudeste e Sul. E a gente só consegue fazer esse projeto com esse sucesso, com essa qualidade, por causa das parcerias que a gente estabelece. E por isso eu agradeço aqui o Instituto Mestre Nado, na Passa do Jacaré, o GECASC de Peixinhos, porque são instituições que estão junto conosco para a gente conseguir fazer esse trabalho com sucesso. Agradeço também aqui a possibilidade de estar fazendo esse projeto vinculando ao trabalho da senadora Tereza Leitão, ao Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, que com o programa ProJovem está liberando as verbas necessárias para a gente conseguir trazer um projeto de qualidade, transformador, que vai formar jovens líderes das comunidades para mudar a realidade social que a gente encontra e fazer com isso um Brasil melhor para todos nós. Muito obrigado e boa sorte. Venham se inscrever, pessoal. É isso, pessoal. Agora eu vou conversar com o Jonas, da equipe local da Escola de Líderes. Jonas, me fala agora como é que os jovens, o pessoal que está nos ouvindo em casa, pode participar desse projeto. Olá, Wagner. Olá, pessoal de Olinda. Primeiramente, eu gostaria de falar do projeto em si, da Escola de Líderes, que é um programa que busca qualificação social e profissional de jovens de baixa renda, entre 18 e 29 anos, nas habilidades essenciais de liderança e gestão. O curso vai contar e vai ser estruturado em módulos, como projeto de vida e carreira, mundo de trabalho, assinológico, comunicação oral e escrita, educação midiática, elaboração de projetos de auxiliar de escritório, preparação para o mundo de trabalho e liderança comunitária. Bom, as aulas terão início no dia 5 de agosto e acontecerão em dois polos. Um é o Instituto Mestrinado, que fica na rua Manuel Borba, número 350, no Carmo e Olinda, na frente da Praça do Jacaré, para quem conhece. E o GKs, que fica em Peixinhos, na Avenida Nacional, número 260. Como referência, tem a Delegacia de Peixinhos na mesma rua. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas presencialmente no Instituto Mestrinado, no GKs, na quarta e na quinta, de 9 às 17 horas da tarde. É bom lembrar também que o curso é totalmente gratuito e os alunos selecionados serão beneficiados com lanche, material didático, auxílio transporte e todos os concluintes receberão certificado. Também tem a inscrição na página do Instagram, o link está na bio, a página é arroba globalatitude, não esquecer que são com dois T's, globalatitude com dois T's, e o link está na bio para a inscrição. Então é isso pessoal, então fiquem atentos, fiquem atentas aí, que é um momento único na vida de cada um e de cada um que está nos ouvindo. Para finalizar, né, esse bate-papo maravilhoso com o Wagner Souto, teremos mais outros bate-papos neste nível, eu vou fechar com a ciranda maravilhosa do nosso Mestre Nado, para a gente fechar esse bate-papo, já que começamos com música Mestre Nado, vamos terminar esse bate-papo com música. Fiquem ligados, estamos juntos. Mestre Nado, é com o senhor. O desafio continua sendo, a gente se mantendo no que sabe fazer. Faz porque gosta, gosta porque faz, pesquisando, aprendendo, querendo aprender mais. Faz porque gosta, gosta porque faz, pesquisando, aprendendo, querendo aprender mais. Creo. Frecquisando. Frec taste. Fica,頭, palo. Fica,頭. Fica. Fica,頭, palo. Fica,頭, palo. Tchau, tchau.